Música De volta com o Freud Explica, hoje com o Fábio Coentes, a gente está falando sobre hipnose. Fábio, estou com uma pessoa muito especial aqui, para mim, que sofre de fibromialgia. E você me disse que, inclusive, trabalha no HC, auxiliando na parte da dor. Primeiro, me explica um pouco como é que é esse trabalho no HC. Como é que é feito? Nós temos... É muito interessante por o seguinte, eu aprendi muito. A gente trabalha interdisciplinarmente. Temos um grupo de dor que tem médicos, psíiatras, médicos, anestesistas, acupuntores, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeuta, hipnólogo, tem de todo. Tá. Então, o paciente é tratado como um todo, não como uma parte. Ela não é uma fibromiágica. Ela é uma senhora que está com dores de fibromiágica. Então, a senhora não trata a fibromiágica. Ótimo. Ok. A pessoa, né? Claro, a pessoa. Então, nós conseguimos resultados excelentes em pouco tempo. Que ótimo. Usamos essa técnica. Então, é um conjunto. Eu não posso tratar uma dor com hipnose sem ter um diagnóstico prévio, porque isso seria um assassino. Claro. Uma dor de cabeça. Isso é um tumor. Uma dor no abdômen. Isso é um apendicite. A gente trabalha em conjunto. Já vem o paciente com a avaliação. Ó, a senhora, a senhora está com uma dor no ombro, ocasionada por um abulsivo. Ele está com uma dor innecesária, apesar da medicação. Eu tiro essa dor innecesária. Tá. Ensinando a ela que toda vez que ela fizer tal estratégia, ela entra na auto-hipnose e alivia a dor. Porque a hipnose dura um tempo. Aham. Que varia na minha habilidade e na sensibilidade dela. O que eu tenho que fazer é ensinar como era a carreira. Imagina um celular. Quanto dura a bateria do celular. Não sei. Aham. O que eu tenho que fazer? Dar-te um carregador para que você, toda vez que precisar, carregue o celular. Ok. Porque eu ensino a ela a auto-hipnose. Toda vez que ela precise, ela carrega e alivia a dor. Ok. Você pode dar uma pequena demonstração para a gente? Como seria, por exemplo, o caso do adrenalgênico? Estou. O pescoço. Está bem duro. Está bem inchado, né? Sim. Não consigo virar a cabeça. Vire no mais onde você pode virar. Ficando assim, vire no mais. Até aí. Entendo. Perfeito. Do outro lado também. Está. Correto. Se você fosse a medir sua dor em uma escala que vá de zero ou nada 10 àquela dor que você nunca imaginou nem ter. Em quanto teria a dor? Hoje? Neste momento. Neste momento. É, neste momento ela não está 10. Ela está, vamos supor, 8. 8. Perfeito. Olhe no dedo aqui, por favor. Fiz a luz. Quanto mais perto de sua testa, mais enfiou suas pórtulas. Acansada, o sol, o sol é bem profundo. Não é em profundo. O barulho não vai em profundo. Quanto que a testa, o sol é bem profundo. Não é em profundo. E a cabeça que a cabeça, o sol é bem profundo. Não é em profundo. Não é em profundo. Eu falo baixinho porque o sol é um suado, mas você escuta bem. Sim, sim. O que provoca hipnose realmente é um tom de voz. É, eu percebo que você já fala de uma forma que vai envolver. Você vê que, por exemplo, é um tom de voz, mas um tom de voz. Não é em profundo. Já. Tudo onde eu tocar agora vai ficar anestesiado um momento e sua cabeça fica com mais flexibilidade. Aqui não há mais travas, não há mais dor, um, dois, fica tudo um momento, três. Imaginem uma cor nesta região, muito clara, um verde transparente com água, muito claro. E não há dor um, não há dor dois e não há dor três para os seus olhos. Está bem? Está bem, senhor? Você lembra da escala de 0 a 10 em quanto estava sua dor? Está bem muito, não há? Deixa sua cabeça agora ou como? Está bem. Em quanto seria agora? Um, dois, cinco, cinco, seis, espera aí. Cinco? Cinco, seis. É, estou conseguindo fazer... Mais movimenta. Eu não fazia você. É. Olhava pelos alguns olhos, não é? É. Está parando aqui agora. Eu não estava, não estava conseguindo virar mais. É, já está movimentando. Já estou movimentando. É verdade. Estou, é verdade. Está mais solto? Está mais solto. Dá para baixar, não conseguia baixar. Não, eu não conseguia fazer isso. Não, está bem legal. É que está mais... Está tenso, mas a dor melhorou. Não. Ou seja, o sufrimento não pode evitar. É evitador. Ajá. O sufrimento é a parte tensa, entendeu? Claro. Nós estamos usando essa prática agora, implantando ela, implementando, em técnicas de parto. Olha que fantástico. Para a pessoa tranquila e relaxada, liberar a oxitocina, que é a que dilata o útero, para alunos. E facilita. Ou seja, a mãe tem um parto sem temor e, portanto, sem dor. Aham. Que interessante. Que bonito, não é? Que bonito. Que bonito. Gostaria de assistir. Nossa, estou bem mais feliz. Estou bem mais feliz. Estou bem. Que bom. Melhor. Eu não conseguia adivinhar a cabeça assim. Depois a gente continua seguindo com o Renan Bacella e a equipe, não é? Não, não. Eu. Agora vim ensinar a ela antes de treinar o programa, como ela entra na hipnose. Por todos os tempinhos, como na Ana Jéssica. A auto-hipnose. Vamos falar um pouquinho. Ele precisa aprender a como ter esse, a recarregar esse, não é? A ideia é que o paciente se independeça. Fica independente e se autocontrola, não é? Acontece com a hipnose, é muito cálida. Não é piedade, mas é muito afetiva. O paciente se mal acostuma e quer ficar dependente de... Isso deve acontecer, não é? A famosa transferência de Freud. A transferência, exatamente. A hipnose é em bloque. Freud dizia que era parcial. A hipnose é em bloque porque você está tocando, eu toco permanentemente. Sim. O que eu te falava hoje de técnicas importadas, por exemplo, tá? Eu te vi um americano de Washington, da Universidade de Washington, a darnos um curso sobre dor. E ele ficou muito impressionado com técnicas de hipnose. Porque nossa técnica é extremamente diferente. A gente toca o paciente, tá? E na Estados Unidos, ele estava lá de Londres, não pode tocar o paciente. E ele veia que o sistema é muito mais rápido. Ele fala para ele por um toque. E ser mais claro. A gente não pode tocar o paciente porque é denunciado. O paciente é denunciado por omissão de assistência. O paciente quer sentir o afeto. Claro. E tem uma coisa interessante. O que realmente pirontiza é o tom de voz. É, sabe que você fala de homofobia envolvente, mas... Então, você imagina o seguinte. A senhora que é mãe. Não há coisa mais tenebrosa que a canção de Ninar nossa que não vai ser. Verdade? É verdade. É verdade. É tudo assustador. Eu prometerei. É. O que adormece ao neném é o acalando, o tom de voz e o ritmo. Mas a gente vê também com bicho. Quer dizer, não é a palavra, mas o tom de voz que você fala quando você tem um cachorro. ou um gato, ele escuta pelo seu tom de voz também. O tom de voz também. Eu acho que transmite muito mais do que o tom de voz. O idioma ideal para amastrar um cachorro é o animal. Porque é tudo inflexível. Está. A ordem, não é? O tom de voz é seco. Exato. É, e aí você funciona, né? Exatamente. O animal conforme o tom de voz. Não há uma criança de 6 anos que se durma com uma canção de Ninar nossa, porque já comprei daquela. Sim, sim. O aluno neném não sabe nada. Você pode xingar ele quando ele dorme. Você pode... Você pode estar xingando, mas você está num tom de voz, né? Eu tenho um amigo que a babá dele era polaca e dormia em polaco. Ele não sabia o que era, mas... Não importa. Fábio, a gente comentou um pouquinho, eu comentei rapidinho com você da PNL. Me fala um pouco o que você acha dessa técnica ericksoniana e que se usa bastante. A PNL é filha da hipnose. Sim. E uma técnica que foi simbolida nos Estados Unidos. Se trouxe para o racismo, mas se cometeu um defeito, que não se passou pela alfândega. Alfândega de que? De creências, de características. Então, isso é importado. E o americano é muito mais ingênuo que nós. Então, se a gente não passa por uma espécie de estudo de características, não vai dar resultado. Não vai funcionar, né? A PNL não só tem que ser uma PNL, mas é sudamericanizada. De acordo com as nossas crenças. Aí é o resultado. Mas com todos. Por exemplo, o niño de golondrinha, de Andorinha, em Japão é muito apreciado. Porque tem uma substância muito especial. Mas, para o japonês, aqui vamos comer ninho de Andorinha. Primeiro que não há muita Andorinha, vamos comer ninho. A gente come picanha. Ah, sim, sim. Como? Ah, tive uma experiência muito interessante com um lama tibetano. Tivemos uma conversa com ele. E fomos almoçar. E o povo dele é almoçar. E ele vê ele a um restaurante vegetaliano. E achando que... Que ele gostava. E ele procurava, procurava, procurava. E eu digo, que procura? Em inglês, eu digo... Ah... A oportunidade do meu... Que ele está no... Meio por água. Procuro lama. Digo, mas lama é carneiro. E o que procura é repicionar. Aí, eu disse em inglês. Isso, isso, isso. Digo, você come carne? Eu disse, como? Digo, você é universitariano? Eu disse, não. Eu sou naturista. Eu como comida do local. Eu morro no tibetano. Se eu tibetano comer alface, eu morro de frio. E vai comer... Morro de frio. Que coisa, né? Tem que comer sustanhas, que não sei. Vai um esquimô a dar um regime naturista. Eu sou legumes cruas. Porque não morro de frio. Eu sou gordura, claro. Então, é importante isso. O naturista come comida do local. Por falar nisso. Você está tocando no assunto de alimentação. Para quem precisa emagrecer? Como é que a hipnose pode ajudar? Tá. Primeiro convencer-lo... Já começa comigo. Primeiro convencer-lo. Que ele assuma que se envergonha. Sim. Com certeza. Primeira coisa. E depois abre um breque de mão. Então, por exemplo... Eu não gosto de regime específico. Dietas... Eu comer de tudo, menos quantidades. O que te faz emagrecer... É uma reeducação. Claro. O que te faz emagrecer é que você ingira menos do que gasta. Aí você emagrece. E falando em cérebro e hipnose, o compulsivo por comida, na verdade o cérebro pede o tempo todo mais e mais. Quer dizer, é complicado para ele porque... Como o compulsivo por álcool, como o compulsivo por sexo, quer dizer... É realmente... E aí eu acho que dá para entrar, epinólogo, nessa questão de mostrar por sério porque ele não precisa de tanto. Mas também são muitas justificativas. O cérebro... A mente mente. Muito. Desculpe, mas melhorou muito, viu? Olha, agora melhorou mais do que antes. É? É? Que ótimo. Agora estou mexendo melhor do que aquela hora. Perfeito. Que bom. Vai durar muitos anos isso? Papai, eu me ensino a senhora como concordar isso. Sabe o que tem? Porque é rápido. Porque depois que você estabelece com minha técnica de hipnose, eu deixo um estambar. Estambar, está acordado, certo? Tudo? Um... Um NIenero! Mimão! Tem que levantar se não consigo sair mais não. Tente levantar suas portas que não conseguem. Tente e não conseguem. Quanto mais tente, peraí. Tente levantar suas portas que não conseguem. Tente. Tente e não conseguem. Então, ela dorme de acordo com o que quiser. Aí vem em cima, ela... No momento em que você tem o comando, ela... Quanto mais você treina, você automatiza por uma repetição. E fica em casa. Pode acordar com o que é isso. O que eu te disse de... Estamos falando dos comportamentos, não? Sim. A pessoa tem que assumir, tá? Eu gosto de comer. Então você vai comer menos quantidade. Porque você come. E você justifica muito as coisas. Não tem que justificar. E esse é o problema nosso. A mente mente muito, não justifica. Sim. A mente mente e a mente dedica muito também. Aí é compulsivo. Aí é compulsivo. Mas compulsivo se justifica. Por exemplo, dependência química, eu atendo sempre e quando o paciente me diga. Se é a mãe que me diga, ou a esposa que me diga, eu não atendo. Porque eu não quero. Mas você sabe que eu, no meu processo de psicanálise, eu também. Quando eu sinto que o paciente está ali porque a esposa pediu, ou porque a mãe foi obrigada, não vai adiantar. Ele está perdendo o dinheiro dele, o tempo dele, e não vai acontecer nada. A pessoa precisa se entregar. Para que as coisas aconteçam. Se ela quer sentir dor, para chamar a atenção, não vai adiantar nada. Eu explicava a ela como entra o hipnótico. Exatamente. Exatamente. E, Fábio, tem pessoas que, por exemplo, eu trabalho muito com regressão na psicanálise, e que funciona muito para voltar a traumas de infância. Enfim, algumas pessoas entram com uma facilidade no processo da regressão. Outras têm uma resistência muito grande. Tem um perfil de pessoa que é mais hipnotizável no sentido... Eu já ouviu falar que a mais extrovertida é ela, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. É como você fala, por exemplo, dinheiro é dinheiro, tá? Porque você não pede ao mercado a comprar com yen japonês. Você tem que adicionar aqui, a gente tem reais, ou algum cartão de crédito internacional, senão não vai adiantar. Isso é no mínimo engraçado, né? É. Então, por exemplo, você teatrola, você artista, eu te hipnotizo facilmente, fazendo-te imaginável, você já imagina facilmente. Sim, já é algo meu. Se eu estou na ordem... Eu sou altamente hipnotizável. É uma coisa muito rápida. Tudo bem. Se eu estou na ordem, por exemplo, de uma técnica de hipnose psicococletiva, e você teve algum problema de autoridade ante nada anteriormente, você se vai negar a esse tipo de hipnose. Tá. Se você é um militar, uma pessoa que está acostumada a receber ordem, durma facilmente. Uhum. Então, há maneiras de hipnotizar. Então, você aprende, são oito técnicas diferentes, algumas você pega. Ok, entendi. Por exemplo, quando a gente era criança, que machucava o dedo, chegava chorando e dizia, mãe, machucou o dedo. Minha mãe dava um beijo, passava mal, e a dor sumia na hora, por amor. Eu machucava o dedo. Isso fica. Eu machuco o dedo, pai, machuque o dedo. Cala a boca e não chora. E por temor também a dor desaparecia. Exatamente. Então, há maneiras. E maneiras. Fábio, você comentou, eu vi você no Anojo, e foi todo mundo riu, porque realmente foi engraçado quando você comentou da disfunção erétil, quer dizer, que não precisa mais usar a famosa pílula, né? Verde, ou sei lá que cor que é. Enfim. Também pode ser tratado para isso? Quer dizer... Quando a disfunção erétil é emocional. E não existe uma calma orgânica. Ok, ótimo. Então, você já dá o comando de que... É, o que ficou muito claro, evidentemente, o trabalho com é emocional. É uma ordem no cérebro, mas não vai curar uma coisa física. É um analgésico, sim. Claro, mas o negócio, por isso, no hospital de clínica, eu acho excelente o que eu aprendi ali com os médicos que me chefiam, é o trabalho interdisciplinário. Então, você tem... Tem uma dor de pronto, porque está pisando mal, então, o fisioterapeuta tem que pisar. Ou tem uma dor, porque está masticando muito forte, então, o dentista... Cada um tem o seu papel aqui. Cada um tem o seu papel. Então, é no todo, é no todo. É muito interessante. E quando o paciente se melhora, me perguntam, quem te curou? E ele fala, o grupo de dor. Então, não há ninguém... Melhor, superior, melhor... Claro, o grupo de dor. Isso é muito importante, porque a hipnose tem um problema muito grave. Que não é hipnose, é o hipnólogo. É como o carro. O carro não é perigoso, é o motorista do carro. Sim, sim. Então, a hipnose tem um problema... É, exatamente. Que ele brinda facilmente ao hipnólogo o líquido da fonte de híbris. A fonte de híbris é uma fonte, que dizia no griego, quando um toma, um fica descontrolado. Controla tudo. É a alternativa. É a ideia da alternativa. Eu curro tudo. É aquela soberba que é descontrolada. Então, os romanos tinham uma técnica... Pai o povo. Os romanos tinham uma técnica muito interessante. Quando o consul romano, conquistava algum território, Hungária, por exemplo, ele cruzava o Rubicón nas portas de Roma, ele deixava todo esse exército e entrava na viga a receber os loros. E venia um escravo correndo ao lado dele. E o escravo, que a 500 metros, mais ou menos, parava na viga, o consul, o escravo subia e ele falava no ouvido. Não esqueça que você é humano. E seguia, não? Olha que fantástico isso. É. Interessante. Sabia esse cara? Sim. Até outra percepção. Não esqueça que você é humano. daquilo calmo. Você falou, baixe a bola, baixe a bola. Está bem, infelizmente, nosso tempo acabou. Você quer falar do curso? Eu só preciso falar, desculpe, mas está muito bom. Parabéns. Fibromialgia é uma doença que ataca muitas mulheres, não? Sim. Por que a mulher não tem fibromialgia na língua, não? Interessante. Parabéns. Está me mandando calar a boca. O Fábio sempre fala que a mulher perfeita é a Buda, não é? Ela é bonita e calada, não é? Ou que diga sim, senhoras. 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 Fábio, para a gente terminar então, você quer dar algum recado? Falar alguma coisa? Qualquer dúvida que tenha, entra no site e manda um e-mail. O e-mail é muito fácil. É fabiopuentes, arroba fabiopuentes.com.br Ele agora é meu parceiro, viu? A gente dá uma parceria. E muito obrigada, viu, Fábio. Então, e o próximo curso eu vou fazer com você, que é em agosto. É um prazer. Tá bom? Gente, muito obrigada. A semana que vem é aquela pauta que a gente acabou atrasando de loucura e arte. Tá bom? Até sexta-feira. Beijo. Tchau, tchau.